E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para continuar a nossa série de modo carreira no FIFA 20 com a Fiorentina e hoje vamos estrear pela UEFA Champions League contra o Borussia Dortmund. Pois bem galera, no último episódio nós tivemos duas vitórias e um empate pela nossa estreia do campeonato italiano e estamos bem posicionados por enquanto. Não somos líder, mas quem sabe aí dá para buscar um título. Mas agora nós vamos pensar nessa competição europeia tão importante, talvez a competição mais importante do mundo, a Champions League. Lembrando que se você for novo no canal, não se esquece de se inscrever para receber os novos vídeos e também de me seguir nas redes sociais. Todos os links estão na descrição do vídeo, me segue lá no Instagram, beleza? Ok, vamos para a coletiva de imprensa que depois a gente tem a partida. Nosso time titular está descansado, o reserva está um pouquinho mais cansado porque ele jogou a última partida. Então ainda bem que a gente alternou o elenco, beleza? Bora para a coletiva e já vamos direto para a partida. O time é capaz de alcançar uma vitória na nossa campanha, nosso começo de campanha na UEFA Champions League? Cara, é um jogo difícil, então a gente tem que manter o foco, galera. A gente nunca enfrentou o Dortmund com essa equipe, a gente não sabe como eles jogam. Ah, você conseguiu uma vitória com o Vicente no último jogo? Você acha que isso vai afetar a moral do Borussia Dortmund? Cara, sei lá, velho. Eu não sei como foi o último jogo do Dortmund, né? Pode ser que os caras também fizeram uma baita e uma goleada e pode afetar a nossa moral também. Agora que a janela de segurança fechou, você já está contente com a força do elenco atual? Por enquanto sim, cara. Talvez para o mata-mata a gente precisa reforçar, mas agora eu acho que está de boa. Se bem que é um grupo da morte, né? Vai ser tão difícil contra o mata-mata, né? Então, a gente construiu um time vencedor, eu espero, pelo menos. Lá vem a Borussia Dortmund já no primeiro ataque. Estão jogando em casa. O empatezinho aqui não é ruim, porque a gente está jogando fora e tal. E eu não sei direito como o Dortmund joga, né, galera? Se eles vão dar espaço que nem a Juventus e assim por diante. Vamos ver, ó. Positivos laterais deles sobem bastante. Veio o Atal e já marcou falta do Bamba. Aí não, hein? Aí não foi falta, não. Mas lá vem o Borussia Dortmund no primeiro lance. Com a calcácia. Ainda não tem o Haaland, né? Porque ainda não atualizou o jogo com as transferências. E o save já é meio antigo, né? Mas de qualquer forma, lá vem o Delany. Mas a gente provavelmente vai pegar o Haaland quando a gente pegar o Red Bull Salzburg, né? Então, vamos saber como é, né? Lá vem os caras. Dele Alli, ó. O time do Dortmund cheio dos reforços. Só que está sem Royce, né? Aqui no meu save, acho que o Royce foi para o Valência, né? Se eu não me engano, né? Enroba a bola aqui. Beleza, sai jogando. Vamos lá, time. Joga aqui. Se o Boadu passar, é perigo. Boadu, vamos Boadu para abrir o placar. Primeiro chute dele. E é o primeiro gol dele na UEFA Champions League. Boadu! Vamos! É 1x0 para o time da Fiorentina. Deram espaço. Os dois zagueiros deram uma batida de cabeça entre eles. E o Boadu não desperdiça. Primeiro chute na Champions e primeiro gol. Boa! Boadu é matador demais. Vamos Mohamed, vamos Mohamed, vamos com calma. Segura aqui, dá um drag backzinho, fake ali. Calma, se mandar no Boadu. Vai, Boadu ganha. Vai que você ganha. Vai que você ganha. Mandou para o Burk. Olha o Burk entregando a paçoca. Olha o Burk entregando a paçoca. Marca a pressão que a gente recupera essa bola aqui. Marca a pressão que o Burk entrega. Entrega aí, Burk. Ah, isso é eu com calma. Olha ali passando. Boa! Boa para o Bamba! Vai Bamba! Vai Bamba! Na corda Bamba! Não! Tirei e perdi! Na hora eu pensei que o zagueiro ia tirar no carrinho, mas ele ainda conseguiu chutar. Estava pensando que o cara ia tirar no carrinho, mas acabou que o chute conseguiu chegar nele. Mas a gente perdeu uma baita de uma chance. Mas o time do Dortmund tem que prestar atenção aí na nossa velocidade. E se não, eles vão tomar goleado. Vamos, time. Boa bola para o Mohamed. Opa! O carrinho foi certeiro. Mas sobrou. Chegou. Mohamed. Boadu. Calma. Abre para o Kiesa. Não deu. Talvez se ele viesse chutar também não ia dar, porque o zagueiro ia dar um bote monstro. Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Olha o Kiesa passando. É para ele. Acabou que fez tabelinha com o zagueiro. Calma, calma, calma. Segura. Calma. Vamos lá. Abre para o Bamba. É para o Bamba. Chega cruzando, Bamba. Ou não. Ou não. Calma. Drag back nos parça. Matuidi jogou. Boadu! 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 É o seguro chute e o segundo gol dele! Vamos! Boadu para ampliar o placar para a Fiorentina. Boa, time. Drag backzinho. Sempre desmonta a zaga quando é CPU, né, velho? Quando é CPU sempre cai nesse bait. E vamos, time. Boadu! Segundo chute, segundo gol. 2x0. Boa! O time deles marca a pressão. Onde está todo mundo marcando lá? Só que a gente conseguiu passar bem. Se o Boadu passar... Se o Boadu passar e ele passou... Lá vem ele, o monstro. Boadu! Vai, Burke! Vai, Burke! Pega lá! Pega lá! Marca a pressão! Não, rapaz! Não pode marcar a pressão contra a Fiorentina, Borussia Dortmund. Hat-trick é o primeiro hat-trick da segunda temporada. Boadu não pode marcar a pressão contra a Fiorentina. Não pode. Se você marca, Fih, você deixa uma espação para o Boadu correr. E ao 3x0, 3 chutes, 3 gols, 100% de aproveitamento na finalização. Boadu ou Boadu... Nossa, que... Levandu! É Levandu! Levandu! No Boadu, vamos começar a Boadu com o Levandu. Começou com o Boadu. É muito difícil. Então é Levandu. Boa, time. Ó, olha o Kiesa. Olha esse espaço que o Kiesa achou. Lá vem Kiesa. Dá no gol, Kiesa. Ah, eu enchi demais o quadrado, velho. Segurei demais o chute, mas o time do Dortmund está totalmente moscando, velho. Deram um espaço muito cabuloso para o Kiesa. Aí sim. Vamos, bamba. Olha o Kiesa lá. Olha o Kiesa lá. Está com liberdade. É para ele. Boa pelota para o Kiesa para fazer o 4x0! 4x0 para a Fiorentina, galera. A gente sempre, quando a gente cata time super forte, a gente joga bem, cara. Joga bem pra caramba. É que o Borussia Dortmund marca pressão. Aí sobra muito espaço. Os volantes, eles sobem para marcar lá os nossos zagueiros. Aí os pontos ficam todos livres, né? 4x0. Será que é a nova Juventus dessa temporada? Talvez, hein? Ih, boa bola. Ih, mano. Será que é o 5x0? Será que é o 5x0? Boadu. 4 gols. Boadu. 4 gols. Vamos! Levando 5x0 para a Fiorentina. Que estreia essa é na Champions? A Fiorentina não tem tempo ruim, cara. Não tem tempo ruim. É campeonato. É Copa Nacional. É Champions. O time não existe. Esse time... Quem acha que isso aqui é time? Isso aqui é seleção, meus queridos. Olha o Kiesa passando. Boa bola para o Kiesa. Mano, o time do Borussia não entra em campo, velho. E 6x0. O time do Borussia não entrou em campo. Meu Deus. Vamos! 6x0. Fiorentina para cima do Borussia Dortmund no estádio dos caras, né, velho? Caraca. 6x0 na Alemanha. Boa bola do Boadu. Kiesa veio. Mano, o que acontece que você tira aqui? Está parecendo a Juventus. Que bola para o Dele Alli. Está chegando aí. Pode ser o 6x1. Golzinho de honra. Não tirou. Não! Vamos lá. Fonte. Boa defesa. Acho que foi a primeira chegada do Borussia Dortmund em toda partida, né? Com perigo mesmo. Galinho. Boadu. Segurou. Boa bola para o Sissoko. Ih, será que é o sétimo? Será que é o sétimo? Abre lá em cima. Boa bola para o Galinho. Lá vem o Galinho. Vai, Galinho. Dá no gol, Galinho. Boa defesa do Burk. Que boa defesa. Tira a zaga. Mas sobrou Sissoko para ele. O monstro. Boadu. Girou. É 6x6. É 7x3. Calma. Ah, perdi até a ponta do gol, velho. Tira bem. Caras, a zaga deles é Thiago Silva e Matt Hummels, né, velho? É uma boa zaga na vida real. Mas no FIFA ela é muito lenta, né? Esse é o problema. Por isso que o Boadu está deitando nos caras. Ela no FIFA é muito lenta, essa zaga. As laterais são rápidas. Com a tal e o outro carinha que eu já esqueci. Mas a zaga Matt Hummels e Thiago Silva para o FIFA, que não funciona, velho. É melhor você ter um Pamecano com o overall 77 e muito pace do que ter um Thiago Silva já velho aqui no save com muita defesa e pouco pace. Infelizmente é isso o jogo, né? Olha lá. Fonte. Ousadia e alegria, hein? Foi fazer ali um pivôzinho para a bola sair. E que bolão para o carinha ali. O carinha chutou. Lá, Fonte Litt. Sei lá o nome desse carinha. Quem sabe na bola parada é Littite. Sei lá. Enfim, cruzamento. Que é boa, Dufy? Boa, Dufy tem cinco finalizações e quase que sei. Quatro gols, velho. O Dufy joga demais. E lá vem o Gaiá. Boa bola. Lá vem o quem sabe o golzinho de honra. Não quero tomar gol, não. Quero manter sem tomar gol. Ih, deu o fake shot dos parça. Tocou atrás, cruzou. É escanteio. Está acabando a partida. 6x0. Que estreia na Champions. Mesmo que a gente tomar o gol, vai ser um massacre em Dortmund. Mandou cruzamento. Tira a La Fonte. Mas deu o rebote. La Fonte. E vai acabar o jogo. Acaba o jogo, juiz. É final de jogo. Final de jogo. 6x0. Quatro gols do Boadu. Dois gols do Chiesa. Que massacre. Que estreia na Champions. Muito bem, galera. Depois dessa estreia épica, vamos dar uma olhada aqui como ficou o nosso grupo. Para ver se o Paris ganhou. Provavelmente deve ter ganhado. O Paris venceu. Só que a gente é líder com um saldo de seis gols, né? E o Paris ganhou de 4x0, cara. Vai ser complicado. Só que eu acho que seria mais difícil a gente pegar um grupo, por exemplo, com três times fechadinhos do que dois times que... Aliás, os três times são bem ofensivos. O Red Bull Salzburg, obviamente. Se ele jogar que nem, por exemplo, que eu jogou contra o Liverpool, porque eu não sei como tá aqui no jogo, né? Vai ser, teoricamente, mais fácil, né? Eu acho que seria... É mais fácil jogar um time contra um grupo que tem todo mundo que ataca. Porque a gente, teoricamente, consegue jogar bem contra times que atacam muito do que com um time fechadinho. Que aí que complica pra nossa vida, tá? Mas, enfim, galera. Vamos agora seguir no Campeonato Italiano. Estamos em quinto lugar. Podemos aí, quem sabe, assumir a liderança, caso todo mundo perca que esteja na nossa frente. Tem que secar os caras. Mas, enfim, vamos vencer, fazer a nossa lição de casa e pontuando, ok? Vamos pegar a Lazio, nosso primeiro time do modo carreira que a gente fez no FIFA 19. Bora pra coletiva de imprensa e a gente já vai pra partida, beleza? Não foi um grande início de temporada, cara? Lógico que foi, velho. Acabou de começar. Enfim, foi uma pergunta meio bugada, sem problemas. A fã da Champions tem três rodadas no campeonato. Enfim, parabéns pela última partida. Blá, blá, blá. A gente venceu a Lazio. Se você acha que o... Aliás, por causa da nossa partida de 6x0, você acha que o Lazio ficou intimidado? Cara, a gente jogou bem pra caramba mesmo. A gente meteu 6x0 no Dortmund lá na Alemanha. Não é pra qualquer um, não, tá? Não, não sei o Real Madrid. O Real Madrid já meteu goleada no Dortmund também. Só que também já tomou, né? Enfim, vocês estão passando por uma grande fase. Não conseguimos manter esse nível. Precisamos evitar distrações. Isso é verdade. Vamos lá, galera. Lembrando que agora a gente tá com o time reserva, porque o time titular veio cansado do jogo da Champions. Então a gente tá com o time alternativo. Então a gente, quem sabe, né? Acho que vai dar pra ganhar, velho. O time alternativo tá bem bom até, caras. Não tá tão ruim, não. Bastante jogador evoluiu. Acho que já tá legal o time reserva. Não dá pra considerar, tipo, que nem no começo da série que o time reserva era super inferior. Esse ainda é inferior, obviamente. Mas, caras, já tá bem mais evoluído. Os jogadores já estão bem melhores. Mas lá vem Zurkovski. Zurkovski jogou pro Verskaren, que dá pra abrir o placar Verskaren. Boa defesa do Stracocha. O chute foi no meio. Quem sabe ir na bola parada. Ela vem com Verskaren na cobrança. Zurkovski subiu, ganhou. Põe o pé ali. Eu acho que era o Simeone, sei lá. Podia colocar o pé e fazer um golzinho. Mas tá bom, já chegamos lá. Tá com bastante perigo. Lá vem o time da Lazio, o Lazari. Vai meter cruzamento ou vai ficar dançando? Meteu cruzamento. O Juan Jesus ganhou, ganhou, ganhou. Pega o rebote e é nóis. Ó o Chiville. O nosso corredor. Nosso Pace Abuse. Passando. É pra ele. Boa bola pro Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Ah, devia ter dado mais um passinho pra ficar um pouquinho mais perto. Boa defesa do Stracocha. Quem sabe na bola parada. Lá vem cruzamento. Vai Zurkovski. Caraca, o Zurkovski tá ganhando quase toda de cabeça, hein? Ai, cara, que chance perdida com o Pedro. Mas o Pedro tá rápido, hein? Você viu aí? Nenhum zagueiro não conseguiu chegar nele, não. Ih, que boa bola pro Johnny. Lá vem o Johnny. Não, Johnny, não, Johnny, não, Johnny, não, Johnny, não, Johnny, não, Johnny. Quem não faz, toma. E o gol. Gol da Lázio. Johnny Bigode. Abre o placar pros caras num lançamento muito bom. A gente não fez o gol com o Pedro. Aí a Lázio foi lá e fez. Johnny Bigode faz 1x0. Vai Chiville. Vai Chiville. Boa bola. Não vamos desperdiçar agora. Não vamos desperdiçar agora. Calma. Toca atrás. Não, muito atrás. A de Achei jogando de atacante. Não era isso que eu esperava de você. Mas sem problemas. Achou bem. Simeone pra fazer. Não, Simeone. Não, cara. Será que vem a gente tomar o gol logo em sequência? Caraca, o time tá perdendo muita chance, velho. Vamos lá, time. É o Chiville passando. Boa bola pro Chiville. Calma. Dá o drag backzinho. Joga aqui atrás. Boa bola. Tocou. Vai. 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 Perdeu. Não. Não é assim, time. Vamos acertar os golzinhos aí que tá difícil, velho. Boas chances que a gente perdeu e a gente não consegue empatar, né? Mas tirou bem. Chiville. Agora faz, Chiville. Ah, meu Deus do céu. O Bergo. O Stracocha tá on fire. Quem sabe na bola parada ela vem cruzamento. Vai, Juan Jesus. Vai de cabeça alguém. Não, velho. A gente tá desperdiçando muita chance. Vai, Simeone. Vai, Simeone. Fez o giro. Simeone. Nossa, que recuperação do zagueiro, velho. Talvez se eu tivesse tentado chutar um pouquinho antes, talvez desse melhor, sabe, o lance. Ah, lá vem os caras. Olha aí quem não faz toma. Ah, não, 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 não. Quem não faz toma. E o gol da Lazio. Correia. Ah, cara. Eu só marco muito mal no X1, né? Ah, quem não faz toma, né, cara? Marquei mal no X1. Eu vou sempre cair no drible da CPU. Boa bola pro King. Vamos lá. Time segura. Meteu cruzamento. Ah, mano. Ele não faz isso não, cara. Ele jogou a bola pro meio da área em vez de tirar pra fora. Aí você tá beitando nós. Lá vem os caras. Não, tá tudo torto, velho. Ah, gol. Lafonte. Boa defesa. Primeira defesa do Lafonte, velho. Caramba, era pra dar uns 2x2. Vai, desculpa. Eu não vou falar que eu não deveria ter tomado os gols, mas... Pô, as chances que a gente perdeu foi sacanagem também. Ah, lá vem os caras. Johnny. Cara, isso tá difícil, porque a gente perdeu muita chance. Agora tá difícil de conseguir arrumar espaço pra fazer gol. Tira daí. Tira daí. Vamos lá. Ah, vamos contra-atacar. Tem Boadu, que eu tive que colocar o Boadu pra ver se a gente consegue pelo menos fazer um golzinho de empate, né? Fazer dois gols aí. Caramba, Boadu. Passa, Boadu. Passa, Boadu. É contigo. Calmou. Segurou. Joga no Pedro. Vamos com calma. O Boadu vai passar. É pra ele. Não é não. Vamos, Bamba. Vamos, Bamba. Mandou pro Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vamos. Pega a bola. 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 Não quer pegar, não pega. É o Bamba. Com velocidade. Vai, Bamba. Vamos tentar abrir um espaço aqui. É difícil, mas a gente talvez consiga. Jogou. Boadu. Boa. Jogou pro Pedro. Conseguiu achar. Calma, Pedro. Ah, o escanteio. Lá vem o time da Lazio. Lazare na cobrança. Vamos, time. Tem bastante tempo. Dá pra buscar um empate, pelo menos. Tira daí. Calmou. Tocou pra trás. Palácios. Vamos marcando. Só que eu tô marcando. Ah, eu tô marcando com o Badia Xira. Aí não dá certo. Meu Deus do céu, Berg. Lá vem o escanteio. Lá vem o Lazare na cobrança. Meteu o cruzamento. Tira daí. Tira, 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 tira. Não consegue, velho. O time deles tá difícil de sair correndo. Lá vem os caras. Só que se sobrar um espaço, o Boadu tá preparado lá pra correr e tocar pro Pedro. Pro Pedro fazer o gol. Tira daí. Ah, mano. Nossa, que sorte. Que sorte. Ah, mano. Tá meio bagunçado a minha zaga. Boa bola. Tocou. Olha o gol da Lazio pintando. Boa, o Badia Xira. Tirou bem, cara. Ó, o escanteio. Lá vem o time da Lazio. Caras, a gente perdeu muita chance no primeiro tempo e no segundo tempo a gente tá tendo pouquíssimas chances. A gente teve uma e aproveitou. Mas, caras, tá complicado aqui. Lá vem o Correia. Lá vem o Correia. Golaço. Caraca, tio. Caraca, tio. 3x1. Ah, mano. A gente ganha de 6x0 do Borussia fora de casa e perde em casa pra Lazio, velho. É sacanagem, velho. Que chute do Correia. Ah, é no primeiro tempo a gente massacrou a Lazio. Só que os caras fizeram dois gols porque aproveitaram melhores as chances. Aí complicou. Então, parabéns pra eles, né? Final de jogo, 3x1 Lazio. Ah, cara. Se tomamos... A gente jogou bem no primeiro tempo. Só que olha aí, velho. Os gols que a gente perdeu, velho. Perdeu esse... Ah, e aí eu chutei muito antes, cara. Nossa, que extra coxa salvou os caras no primeiro tempo. Aí quem não faz, toma, né? E a Lazio depois equilibrou o jogo e não deixou a gente jogar. Ainda que a gente fez um golzinho ainda. Muito bem, galera. Então, estamos em décimo lugar com sete pontos. E o líder tem quantos pontos? Doze. O Milan e o Bolan e a Juventus continuam invictos. Só que a gente tá com um jogo a menos, né? Então, ou seja, se a gente vencer, a gente pode encostar ali na Roma. Até passar a própria Lazio que ganhou da gente porque eles perderam, né? Então, se a gente vencer aí, a gente pode chegar aí aos dez pontos e voltar a ficar lá em cima. É, na verdade, a gente tá basicamente com um jogo a menos. É, se bem que não é quase todo mundo, né? Na verdade, não. A gente só tem um jogo a menos com relação ao Sassolo. Todo mundo tem que jogar, né? Pode crer. Mosquei. O único time que já jogou foi o Sassolo e é o Dinesi. É, a gente tem que vencer e torcer pros caras perderem, cara. Esse jogo foi cruel. A gente teve chance de fazer um, dois gols e tomou dois gols porque quem não faz, toma, né? Mas, de qualquer forma, galera, agora a gente vai pegar o Spaw, que é um time sempre bem chato de jogar contra, porque é um time bem fechadinho. E o time da Lazio também foi difícil porque eles não jogam tão ofensivos, nem tão defensivo. Eles são equilibrados, sabe? Então, foi um time bem mais difícil. Eles conseguiram atacar, a gente tomou três gols. E o Correia jogou demais, né, cara? O Correia jogou muita bola. Parabéns pra ele. Enfim, bora enfrentar o Spaw. Vamos com o time titular agora. Aliás, eu não tenho certeza se eu vou com o time titular. Provavelmente sim. Mas deixa eu dar uma olhada no calendário. Sim, eu vou com o time titular agora contra o Spaw, que eu acho que é mais difícil que o time reserva contra a Juve, né? É a vida. Fazer o quê? Então, bora pra cima deles e vamos tentar vencer. Pelo menos depois a gente pega a Juve, que teoricamente a gente joga bem, né? Mas, enfim, bora pra cima deles. Esse é o time que vai ao campo. Vamos lá, time. Temos que se recuperar no campeonato. Na Champions a gente tá super bem, mas no campeonato a gente tá meio oscilando muito. Calmou. Boa, Du. Jogou. Calma, Bamba. Vai, Bamba. Passou como quis. Abriu o placar. Ah, mano. Vai, 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 vai. Não, abriu o placar contra o Spaw é sempre difícil, cara. A gente não faz um golzinho aí. Quem sabe na bola parada. Se bem que na última vez que a gente jogou contra o Spaw, a gente goleou eles, né? Vai, faz. A gente goleou eles, que foi a última rodada, né? Mas era a última rodada. O Spaw costuma ser chatinho de jogar, caras. Ai, caras, precisam recuperar, torcer calma as outras equipes. Se a gente quiser buscar um título aí, já tá ficando longe, já. E é o Bolonha lá. A Juve e o Milan vai ser difícil dos caras perder. Vamos, time. Boadu. É pra ele. Vamos, Boadu. Vamos, Boadu. Vamos, Boadu. Vamos, Boadu. Vamos, Boadu. Vamos, Boadu. Vamos. Vamos, 1x0 pra Fiorentina. Tomara que o Spaw realmente jogue que nem foi a última partida deles que a gente ganhou de 4x1, se eu não me engano. Porque, caras, temos que recuperar confiança no campeonato. Voltar a vencer, tentar seguir uma série de vitórias. E, cara, a gente já tem só duas vitórias no campeonato até então, em quatro rodadas. Não é tão ruim. Mas o campeonato é muito disputado. Se a gente quer o título, a gente tem que vencer mais partidas. Vai, Boadu. Vai, Boadu. Calma. Segura. Joga aqui. Boa bola. Vamos passar. Vamos passar. Vai passar agora. Porque o Boadu, ele é oportunista, ele sempre precisa aproveitar quanto dá. Nossa, o Zagueiro foi bem. O Zagueiro foi bem. Lá vem os caras, o Spaw. Vamos lá, galera. Vamos lá. Que eles podem fazer um golzinho aí e complicar a nossa vida, né? A gente tentar, tentar e não fazer o gol. Bônus no Tavares. Só que não. Lá vem os caras. Vai Tavares. Tenta arrancar. Vai Mukiele. Boa Mukiele. Boa Mukiele. Tira daí. Deixa não. Deixa não. Deixa não. Não deixa chutar. Deixou, mas a Fonte defendeu sem problema. Vamos, Kiesa. Vamos correr. Sai, Fleck. O Fleck é baixinho, pelo jeito, corre bastante. Ou não. Lá vem o Kiesa. Vamos, Kiesa. Vai. Mete cruzamento. Para ele. Boa, Du. Não ganhou. Boa bola. Boa, Du. Jogou. Mohamed. Vamos lá, Mohamed. Faz uma jogadinha aqui. Toca para o Sissocão. Dá para arriscar o chute do Sissocão. Daria se a gente conseguisse chutar, né? Pelo menos. Aí temos uma faltinha aqui. Quem sabe na bola parada. Cruza ali. Vai. Vai que alguém ganha. Vai, Mohamed. Ganhei. Não ganhou, mas sobrou rebote. Sissoco. Conte, boa defesa. O jogo está difícil, caras. É o que eu pensei. O jogo, o time deles está fechadinho. E eles chegaram agora no ataque. Quem sabe na bola parada. Meteu o cruzamento. Fez o pivôzinho ali. Fleck tocou. Bom chute. Bom chute agora. Calma. Tira, 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 tira que é nóis. Tira que é nóis. Tira que é nóis. Não, 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 não. Não, eu sou muito imbecil, velho. E o gol. Eu sou muito burro. Vou ter que tryhardar agora. Eu vou ter que tryhardar. Vai. Mohamed. Mohamed. Para não dar chance pro azar. Vamos, Mohamed. A gente já faz o gol em sequência. Para não dar chance pro azar. E tem que recuperar a boa fase, velho. Não, não. Perder, perder pro Palazzo. Não, no resultado normal. O time da Laza é muito bom. Mas do jeito que foi, a gente... Enfim, enfim, enfim. Vamos lá, time. Meu time, não sei por que o zagueiro gosta de subir, velho. Tanto é que o Mukele tá dentro da área. Então cruza pro Mukele. Ele não foi pra ele. Mas tem problema. Cadou, acabou chegando. Que? Que golzinho. Mas tá lá. Boadu, 3x1. Golzinho super estranho. Meu Deus, eu apertei o X e acabou que sobrou no pé do Boadu. E o Boadu não desperdi, sério. É oportunista. Vamos, time. 3x1. Agora sim não dá chance pro azar. Vai que exa, vai que exa. Com velocidade. Calma, segura um pouco. Não precisa de pressa agora. E joga aqui em cima. Boa bola. Joga aqui. Boadu. É hat-trick. Opa, pênalti. Não. Carrinho certeiro. Muito bom o carrinho. Ah, mano. Eu marquei. Nossa, eu marquei. Deixei o cara aberto. Eu marquei super errado. Ih, aí pipocou na hora. Eu marquei super errado mesmo. Eu deixei tudo aberto. E o cara, ainda bem que ele não chutou no gol. Vamos ser soco. Vamos ser soco. Boa bola pro Boadu. Segura Boadu. Joga aqui. Calma, calma, calma. Joga pra... Mohamed, Boadu. Joga aqui. Calma, calma que vai dar bom. Calma que vai dar bom. Dá o drag back. Vai, Mohamed. Dá no gol, Mohamed. É, tá bem desequilibrado. Mas valeu. Tentei chutar, tá bom. Bom, galera. Vai acabar a partida. 3x1. Tomamos um baita de um susto. Mas estamos recuperando aí. A última partida a gente também perdeu por 3x1. Então estamos recuperando aí no campeonato, tá? Agora é torcer pros caras lá de cima terem empatado, perdido pontos. Mas enfim, galera. É só acabar o jogo, Juiz. Eu não preciso atacar mais. Vai dar uma falta ainda. Obrigado, Juiz. Mas enfim, quem sabe na bola parada, mais uma vitória pra nossa equipe. Lá vem cruzamento. Cruzou. Chutou. Não. Acaba o jogo, Juiz. Acaba o jogo, Juiz. Acaba o jogo, Juiz. Final de jogo. 3x1. Conseguimos mais uma vitória. Agora é ver com posição que a gente vai ficar no campeonato. E muito bem, galera. Estamos em nono lugar. Não estamos conseguindo subir muito na tabela, mas está muito embolada ainda, né, galera? Tirando o Mila e a Jube que estão com 100%, caras. Estamos perto, caras. A gente está a 5 pontos de distância do líder. E 3 pontos do terceiro lugar. Ou seja, começou uns caras a tropeçar ali, caras. A gente começa a subir no campeonato na tabela, né? Mas estamos perto. Estamos perto dos caras. Então, está ok, gente. Pode talvez entrar até no G4, dependendo do resultado da próxima partida, que vai ser contra a Juve. Ou seja, a gente pode diminuir a distância da Juventus para 2 pontos, né? Porque isso é bom. Isso é bom. Se a gente conseguir diminuir a vantagem deles para 2 pontos, seria muito legal. E o Boadu ainda não está nos artilheiros. Acho que ele está com 3 gols, né? Não, ele está com 4. Mais um golzinho. O Boadu entra na artilharia aí, tá? E, caras, isso vai ficar para o próximo episódio, ok? O bom é que a gente vai pegar a Juventus. E, teoricamente, a gente sempre ganha da Juventus. Só que a gente vai com o time alternativo. O que também é bom, porque, teoricamente, a gente sempre vem ser Juventus. Só que é ruim que é o time alternativo. Agora o time alternativo esteja bem legal, tá? A gente só não pode desperdiçar gol, que nem a gente fez contra a Lazio aqui. Que a gente foi lá e foi punido por perder tanto gol. E depois a gente vai pegar o Red Bull Salzburg na UEFA Champions League. Depois tem PSG. Enfim, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Duas vitórias, uma derrota. Até o próximo episódio. Estamos bem ainda no campeonato. Poderíamos estar bem melhor. Podia estar, quem sabe, lá entre os líderes. Mas está muito no começo ainda. Está tudo muito embolado, ok? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal